A Centenária Filarmônica Mocoquense brilhantou a cerimônia de inauguração da nova escola e executou o hino do Brasil. Logo na sequência, o hino à mococa. A Solenidade Festiva contou com a presença do prefeito Dr. Filipe Naufel, assessores, educadores, vereadores, religiosos e da população, que assistiram o encerramento da placa e a EMEB que leva o nome da senhora Hortência Freire Machado ser inaugurada. Os familiares da homenageada ficaram emocionados porque Dona Hortência foi uma pessoa muito especial. Um dia de glória. Ver o nome da minha avó reverenciado num momento desse, numa reabertura de uma escola, que para mim é a coisa mais importante da humanidade. Quando não tem educação, não tem vida. Minha avó não era uma educadora de banco de aula, de sala de aula. Ela era educadora da vida. Ela nos ensinou a respeitar as pessoas. Ela nos ensinou a amar o próximo. Então essa escola é uma escola abençoada porque ela tem o nome da Hortência Freire Machado no seu patronato. Minha avó era uma mulher além dos tempos. Nasceu, mas ela é desse século, não era do século passado. E hoje eu me sinto muito orgulhosa. E o benefício que essa escola traz para a nossa cidade, atendendo essa população. E é uma grandiosidade. É uma conquista enorme. Parabéns, mococa. Depois de cinco anos abandonado, o prédio onde funcionava o antigo SESI passou por melhorias importantes para se tornar o anexo do Polo Caique, EMEB professor Carlin do Paroli. Segundo o Departamento de Educação da Prefeitura, foram gastos na recuperação da escola cerca de 180 mil reais. Está projetada para iniciar as aulas a partir da próxima segunda-feira, com três salas de aula. Cerca de 100 alunos vão ser atendidos nesta unidade de ensino. Nós vamos funcionar com quatro salas, que são só a primeira e a segunda séries, no período da manhã e da tarde. Vamos ter aula de inglês, de artes e educação física, aqui mesmo. Nós temos uma estrutura muito boa, temos uma quadra coberta para esportes, que ainda está sendo reformada, mas logo vai estar em funcionamento. Então a estrutura física é muito boa e a estrutura técnica também é muito boa. Os estudantes que vão estudar na escola foram transferidos do Caique e da Coab 2. Atualmente a gente tinha muitos alunos da região da Mocoquinha, Gil do Geraldo, Ari Estevam, estudando no Caique. Então a gente transportava os alunos até lá. Então a gente achou por bem criar um polo do Caique e a gente automaticamente é transferir os alunos dessa região para a região da Mocoquinha, a fim de beneficiá-los, de não ter que usar mais o transporte, de morar mais próximo de suas casas. Em 2020, mais alunos da região da Mocoquinha serão beneficiados com o estabelecimento de ensino. Nós vamos atender inicialmente 100 alunos, 3 salas de primeiros anos e uma de segundo ano. Para o ano de 2020 nós pretendemos atender duas salas de cada série, primeiro ano, segundo, terceiro, quarto e quinto, para atender bem toda essa região da Mocoquinha. Além das crianças, a nova escola vai atender jovens e adultos através do EJA, que permite que as pessoas e alunos retomem os estudos e os conclua em menos tempo. O presidente da Câmara Municipal, vereador Elias de Sisto, parabenizou a Prefeitura pela realização dessa importante obra de educação. Essa escola aqui é um sonho da comunidade, né? E o prefeito, juntamente com o Oswaldo, diretor de educação, a gente determinou essa reinauguração. O Alto da Mocoquinha merecia essa escola de volta e agora vai evoluindo todo ano com mais série. Então eu acho assim que é um dia muito feliz para a Mococa e nós vamos continuar trabalhando muito para a Mococa para a gente trazer, finalmente, Mauro Barroso. E com o Mocoquinha se espera, boas notícias para a Mococa e para a nossa cidade. Five a honra na época, era vereador, inaugurar, né? Nós mantemos, quando fui prefeito eu mantei o César aqui oito anos e de repente o César foi para cima e deixou aqui a escola prontinha e não teve prosseguimento. E o nosso bairro cresceu muito e essas crianças estão sofrendo. Iam lá no Caique e graças a Deus hoje realizamos mais um sonho. O atual prefeito recuperou essa escola, vai ter de primeiro a segundo ano e depois vai aumentando a série. E é um grande presente e vai acabar o sofrimento da população aqui, principalmente das crianças. É um presente que é a educação, no nome de toda a comunidade do bairro da Mocoquinha. Quero agradecer o prefeito e toda a direção. O prefeito Felipe Naufel agradeceu os assessores e funcionários envolvidos na recuperação do prédio e disse que mais uma missão foi cumprida. A gente, a educação é primordial, a escolinha aqui parada há mais de cinco anos. Assumimos em outubro, continuamos a conversar com o Osvaldo para a gente resolver isso e abrir esse polo do Caique. E hoje inauguramos, vamos atender 100 crianças, breve, e é um presente para a nossa cidade. E as mães aprovaram a nova escola que veio para facilitar a vida dos pais, mas principalmente das crianças que tinham que estudar bem longe de casa. Gostei, foi muito, muito bonita e agora vai ficar bom porque eu moro aqui no Samambaia, pertinho. Agora eu vou poder trazer ela a pé e levar o outro também que está ali na creche, tudo pertinho. E você gostou da nova escola? Sim. Gostou, assim, de estar agora, a partir de agora, para estudar perto de casa? Sim. Você não vai voltar da escola? Não. Nossa, mas foi maravilhoso. Foi muito bom, viu? Ficou excelente a escola aqui. Eu gostei, porque eu moro ali no Gildo, ficou bem mais perto, não precisa de transporte, fica mais fácil para a gente trazer ele à tarde e buscar. Para mim foi uma beleza, não perde muito tempo. Porque é mais longe, né, as escolas que a gente conseguia a vaga e agora estando aqui é bem mais fácil. Não precisa estar gastando com um van, com nada, a gente pode estar indo buscar ela.